Vou te contar a história muito louca, você falou de fazendeiro, eu lembrei que uma vez nós estávamos em Paris, mano, e eu nem lembro como é que nós entramos no backstage do Afropunk lá que estava tendo o festival, estava tendo a Solange, o Macego, e estava o Lenny Kravitz, mano, no backstage, do nada, aí tipo, pô, eu olhei e falei, caralho, é o Lenny Kravitz, mas meu irmão Fiotti não reconheceu o Lenny Kravitz, tá ligado? O Fiotti é pagodeiro, né, mano, ele tipo, pior que... Se fosse o Mumuzinho... Mano, na hora que ele... aí eu fiquei trocando uma ideia com o Lenny Kravitz dessa porra, mano, que ele falou, não, pô, eu tenho uma fazenda lá em duas barras, tá ligado? Porque ele tem uma fazenda em duas barras, o Lenny Kravitz. Onde que está a Vila, não? Rio de Janeiro, mano. Oxi! Ele e o Martim da Vila tem uma fazenda lá, tipo, tem a fazenda do Martim da Vila e a fazenda do Lenny Kravitz, mano. Aí eu fiquei trocando ideia, ele falou, eu gosto de ir pro Brasil, ficar andando a cavalo sem camisa, tá ligado, mano? E eu fiquei trocando uma ideia, alguém chamou ele, produção, pô, ele foi sair fora, eu falei, pô, falou, falou e tal. Mano, aí o Fiotti virou pra mim e falou assim, quem é esse maluco aí, mano? Tá trocando uma ideia de fazenda, velho? Quem é esse cara aí? Pô, Lenny Kravitz, meu Deus, o cara é muito foda, mano. Você não ficou com vontade de ter uma fazendinha não depois? Autor do hit e a minha fantasia, era de melodia. Era de melodia, era de melodia essa melodia aí, né? Nossa. É sério? É, mano. Lenny Kravitz. Caralho, já começou chocante o programa. Sério, mano? Não, Lenny Kravitz fazendeiro, essa música, caralho, muito da hora. Essa melodia aí, ela foi, vamos chamar aqui de livremente inspirada na do Lenny Kravitz. Que foda saber isso, eu não imagino. Acho que é Lenny Kravitz esse original aí, mano. É? Não, mas se não for, nós tá cravando aqui agora e é. É, M.C. já falou que é e já é. Mas por que fazendeiro aí? O moleque é do plantio, moleque. Ah, é? O do cutio. Ah, sim, sim. Ainda mais nos últimos tempos, né, mano? Sou Davidinha da Horta, eu gosto de plantar minha comida, entrei nessa nóia e... E tô nessa prática aí, mano. Eu não tenho economismo a dinheiro de mercado. Ah, aí, ó. Mas você não é vegetariano? Não. Aliás, é até importante falar isso aqui, que pô, vocês têm uma audiência da hora, mano. E a rapaziada para de criar essa expectativa aí, tá ligado? Ah, o pessoal acha que você é? Nossa, acha demais, tá? Acha demais. E aí eu fico meio às vezes constrangido, assim, porque eu fico com vergonha de falar que eu como carne, tá ligado? Que eu fico... Porque, mano, os caras vêm numa expectativa e eu... E eu respeito, de fato, mano, eu reduzi bastante o consumo de carne, tá ligado? Eu comi a carne todo dia, porque na minha cabeça, carne era uma forma de ascensão social, entendeu? Uma vez até o João Gordo falou, pá, do bagulho do veganismo quando nós fomos no Altas Hora. Aí eu falei assim, mano, eu não sou contra, mano. Só que eu quero passar mais um tempinho comendo carne, porque eu passei usando os 90 inteiro comendo ovo, tá ligado? Não é não? Deixa eu aproveitar um pouquinho. Deixa eu comer mais um pouquinho de hambúrguer, tá ligado? Agora que eu conheci o Aguil, tá ligado? Me liga em cinco aninhos, mano, aí a gente troca essa ideia, porque eu acho que realmente a gente tem que refletir sobre isso. A gente consome carne muito mais do que a gente poderia precisar, tá ligado? Então, acho que é uma reflexão bacana, mas não sou não, mano. Não sou não, eu como um churrasco, eu sou churrasqueiro. Ah, mas churrasco é bom demais.